O vestibular de ontem aqui na Unemate, ele é aquilo que a gente sempre vinha colocando, né? A ideia de se investir na Unemate aqui em Altaraguaia, por se tratar de uma universidade pública, né? Onde a procura é muito grande e justifica os investimentos do município. Porque você viu ontem a quantidade de alunos aqui ontem em Altaraguaia, de fora da cidade, aquela movimentação toda, pessoas durante todo o dia na cidade. Então isso aí demonstra que nós temos condição, sim, nós temos um potencial fortíssimo aqui em Altaraguaia de transformar o município aqui num polo regional aqui, universitário, né? E é isso que o município propõe. Já investimos esses recursos agora, estamos investindo esses recursos agora para que isso aí se torne realidade. Ontem foi o primeiro passo fundamental. A Altaraguaia vai ter agora 100 alunos de direito aqui, vamos formar 100 advogados em Altaraguaia, mais 80 pedagogos aqui em Altaraguaia. E é isso que a prefeitura pretende, junto com a Unemate, essa pareceria forte. É transformar a Altaraguaia em um grande polo estudantil universitário aqui. E o mais importante, um polo universitário público, onde ninguém paga nada. Onde o aluno vem estudar, ele vai apenas gastar aquilo que é secundário aos seus estudos. Ou seja, para morar, para alimentar. Então é isso que é importante. E também, claro, fortalecer os alunos de Altaraguaia. Dar a condição de os alunos daqui da cidade estudarem aqui sem ter que sair para fora. Então vamos continuar insistindo e mantendo contatos, junto com a Unemate, com o governo do estado de Mato Grosso, para que nós possamos regularizar agora esse curso de direito, que é um curso tão importante e um curso que tem uma procura bastante forte, como ficou demonstrado ontem. E aí E aí E aí E aí E aí